Hora de comprar os seus títulos! Antes, você já deve ter aberto a sua conta na corretora, e recebido um e-mail com o usuário e a senha do Portal do Investidor. Você também precisa já ter transferido o dinheiro pra sua conta da corretora. Vamos então fazer a compra pelo Portal do Investidor da B3. Eventualmente, a sua corretora pode permitir ou até exigir que a compra seja feita só pelo site dela. Entenda o funcionamento e saiba exatamente qual título você deseja comprar, pra não ter prejuízo. Se você acessar fora do horário de funcionamento, os valores vão ser só orientativos e a compra só será feita com os valores do próximo dia útil. Acesse o site e faça o login. Vai lá em investir e resgatar. E então acesse INVESTIR. Em valor desejado, coloque o quanto você quer gastar. Veja que não é igual a poupança não, você só pode comprar pedacinhos de 1% do título. Na tela que aparece depois, verifique e confirme os dados. Vai demorar 1 ou 2 dias úteis pra que o título esteja no seu CPF. E aí E aí E aí E aí E aí